Vida que me dizia Vida que me dizia Vida que me dizia Vida que me dizia É... Lécio, eu preciso falar um pouco de sério de você Pode falar, Marcos É que... é que eu tô... Ah, eu não sei como te falar isso Fala pra boca Ah, tu dando uma lenda do que, já vi? Tá bom, tá bom, tem sim, você tá ok É que... é que eu tô achando Nosso namoro muito forte 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 não, forte É, fortérrimo Só que não no lado bom, sabe? Naquele dia lá que a Patrícia viajou É, eu sei Mas é pra saber se você tem mais cuidado É impossível, Lécio Se você é vida que não podia E a gente sem saber o que vai dar É impossível Ah, Lécio, não tem condições Olha só E outra coisa, a gente não sabe se vai casar Você não vai casar, você não vai casar Não sabe o que vai dar Como você não sabe o que vai dar? Claro que não vamos casar Tá, isso só piora tudo, sabe por quê? Porque me deixa com uma falsa segurança Tipo assim, que a gente vai casar e tudo tá tudo bem Como assim assim? Tipo assim, eu acho que a gente vai casar e que vai ficar tudo bem e pronto, acabou Tudo bem? É, outra coisa, Lécio É melhor ficar cá logo porque senão você sabe, né? É É, você tá certo, eu queria até casar Mas o problema é que eu sou boa plástica Então... Bom, Lécio, é o seguinte O meu pai tem o dinheiro aí E aí a Patrícia vai falar no que vem, vai embora Aí esse outro dia a gente vai casar por um ano E aí você vai morar comigo Meu pai poderia continuar pagando anuguel, a minha faculdade E no outro ano você ia falar E a gente vai vir Eu... Eu vivei nas coisas do seu pai Mas, Lécio, só por um ano Não, é muita humilhação Humilhação, Lécio E no outro ano você tem que ficar de boa Não tem humilhação, é só por um ano Realmente eu não posso aceitar Ah, é? Ah, então... Então vai embora, Lécio, acabou Não vai acreditar que você tá falando isso Lécio, é o seguinte Se você quiser ser humilhado, eu tô insistindo pra ficar comigo não Viu? Vai embora, louco No pé Lécio, é isso, e pronto, acabou Beleza, então, já que você tá acabando essa besteira Problema seu, não vou me atrasse, tem certeza? Ó, continue olhando aqui, Patrícia entendeu que já acabou? Beleza, por favor, tá bom Um ano depois Um ano depois Ai, gente, nem acredito que eu entreguei meu monografia hoje Agora só falta uma semana que está em Salvador e três em Cachoeira Ai, o menino falou isso não Vou chorar, vou ser tão triste, mas não tem Por que você não faz propósito quando sai embora, Lécio? Como é que é, Léandra? Léandra, não sei se você sabe, mas existe vida após o Iainse A Patrícia agora, vai lançar novos boas, vai trabalhar aqui, transformou Já passou quatro anos aqui, já tá na hora de ela conhecer o mundo Eu sei, mas o que aqui é tão legal? Sim, é legal, mas não é pra sempre, né? Tirando as pessoas que moram e trabalham aqui E aí tem prazo pra começar e prazo pra terminar Mas ela pode arranjar um emprego aqui Assim como ela também pode arranjar um emprego em qualquer lugar do mundo Mas é melhor aqui, por causa da igreja Porque no mundo lá fora é muito mais difícil seguir a Deus Ah, mas aí é que tá Será que ela vai estar seguindo a Deus aqui no Iainse Porque aqui é mais fácil Ou porque ela é mais de verdade Olha só, aqui é quase um paralelo Tem muitos admitistas, é muito bom ser admitistas aqui É ótimo, muito confortável Mas a gente tem que não ficar só na comodidade Por exemplo, aqui foi bom, eu me converti Eu me batizei, foi aqui que eu conheci a Deus Mas ano que vem eu vou embora Quer dizer que quando eu vou embora eu vou sair da igreja A vida continua Ó, só tem seis meses que você se batizou E sinceramente, eu não sei bem, mas se depois você foi embora Pois é, mas eu me batizei porque eu acredito em verdade Eu acho que por mais que tá fora realmente As tentações são até maiores Eu acho que eu vou continuar firme na igreja Ó, o Richard tá certo, né? Porque eu tô embora do Iainse Porque eu vou ficar fraca na fé Isso vai depender de mim Mas o que eu quero mesmo é fazer a última miagem com vocês Pra onde? Um lugar aqui perto Que a gente possa passar o final de semana Tá Vamos lá Não! Não, 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 não Se eu compro e morro de novo, eu morro Porque desde que eu cheguei nesse Cielo aqui Um lugar que você vai Vai, né? Pelo amor de São Paulo Eu não aguento mais Não tá bom Não tem outro lugar pra si, não? Não tem alguma sugestão, então? Ah, a gente pode ir pra... Um lugar... Sim, tese? Deixa eu ver... Tomou? É? Não tem outro lugar, vamos nos morrer tarde E a gente vai chamar o Laércio? Não, é melhor não chamar o Laércio, não Porque da última vez que a gente foi pro morro Um Laércio, parece que queria pegar a lancha tradicional Só porque a rápida era 14 e a tradicional era 6 reais Não, é uma diferença em razão, não Você é 6 reais, razoável? É 6 reais, razoável Eu vou comprar 3, o cara é 10 Hum... Deve ter mais namorado, é? Bom, meu filho, a gente não é amigo Claro que não como antes, né? Só que a gente não faz coisa da turma, não é? Olha só, gente, eu me converti mais merda, você já digita Pó, meu filho, está muito triste O Laércio vai querer ficar prexingendo tudo e o meu recado Gente, mas que parte vocês entenderam Que ele não faz mais parte da turma, o faz tempo E outra, ele está na conferência faz 2 meses, sinceramente Ai mesmo, nem lembrei que ele estava na conferência Então pronto, está resolvido Final de semana que vem nós vamos todos pro morro E será a nossa última viagem Silêncio Silêncio Silêncio, que alguém está me ligando? Número não injustificado? Ah, fodeu que a gente não certificou Deu, deu, deu Falou Quem fala? O que aconteceu, Richard? Ou melhor, quem era? Você não vai acreditar Era caçana delator Era caçana delator Ela é mais trono Ela vira pra casa A qualquer momento ela vai chegar Entre amigos e irmãs Teremos um salão Para a vida de nós Teremos um salão Teremos um salão Teremos um salão Teremos um salão